Apaixonado por música, além de tocar, seu Dionísio resolveu usar a habilidade com a madeira para também fabricar instrumentos. Você vai ver agora como se faz um violão. Há três anos, Dionísio Orlandelli decidiu usar a habilidade com a madeira para confeccionar instrumentos musicais. Ele faz violão, viola e cavaquinho. O espaço que ele tem para trabalhar é pequeno e as ferramentas, muitas delas improvisadas, como essa planha. Mas aos poucos, os pedaços de madeira comum vão tomando a forma do violão. Seu Dionísio, qual é o primeiro passo para fazer o violão? Essa peça aqui foi só para fazer o modelo, por exemplo. Então essa é a primeira peça que a gente faz, que eu faço. O começo meu aqui é esse aqui. Depois a gente corta o outro tampo de cima. Aí eu começo as colagens. Os filetes que vêm de madeira, como essa daqui, você está vendo. Aí depois eu faço outros encostos aqui também. Quer dizer, eu colo os dois, os dois primeiro para depois fechar o arco. Então na hora de fechar o arco é a hora que eu coloco aqui. Aí eu coloco aqui, eu puxo um arco primeiro com os encostos de madeira. Eu vou encostando as madeiras para poder dar os encostos certos. Depois que fechou um, que secou, aí eu fecho o outro. Aí depois então é que eu vou partir para fazer braço. Aí eu vou cortar a peça do braço. Mas quanto ao formato do violão, tem algum segredo para que o som fique legal? É, tem um pequeno segredo, mas é na madeira. Mas graças a Deus, até agora está saindo bem o som. Eu capricho muito na colagem e passo uma colinha por dentro dessas pecinhas que você está vendo aqui, que é o que eu vou fazer aqui. Então eu tanto passo a água de cola por fora, como por dentro para poder envergar ela, que ela moleste. Aonde que depois, aqui por fora, eu tiro com a lixa, para poder envernizar. E por dentro ela fica recebendo a cola, ela fica sequinha. Ela fica sequinha, então ela dá som legal. Como é que é que faz o braço? Ah, isso aqui é para braço de viola. Quando é cedro, ainda é melhor para trabalhar em buia, melhor para trabalhar. Eu tenho ganhado umas peças de em buia da turma aí e tenho feito essas violas, esses violão que você está vendo aí. E essa aqui já é aquele, que ele fala, a cerejeira, né? Ela também dá braço. Isso aqui dá braço para a viola e para cavaquinho. Então aqui eu faço enxerto de madeira, para dar largura. Só que ela, com o enxerto que eu faço, você está vendo que aqui já tem um enxerto. Ela, nessa direção, ela fica reta, ela fica feia, né? Então para fazer esse caído aqui, eu corto com o serrote na linha certa e colo essa parte que eu tiro daqui, eu colo aqui. Então ela quebra a veia da madeira, que você pode bater, o instrumento pode cair no chão que não rebenta, que nem muitos rebentam assim, né? E faço o enxerto de madeira aqui também, que não quebra também aquela parte de fora. Fica mais, até com mais segurança. Só que dá mais trabalho. Qual que é a principal diferença entre a viola, o cavaquinho e o violão na hora de fazer? A diferença do violão, por exemplo, principalmente esse tipo, modelo de guitarra, é mais difícil, por causa daquele bico lá embaixo. Por causa daquele bico embaixo aqui. Então a madeira costuma arrebentar muito, é onde eu tenho que fazer emenda, talvez. E tem que caprichar muito na emenda para a pintura não aparecer, né? Mas o cavaquinho se torna um pouquinho mais fácil, porque é menos madeira, é mais fácil para você trabalhar. Mas tem que caprichar muito na escala de traste. Com a estrutura terminada, o violão está quase pronto. Seu Dionísio manda os instrumentos para serem invernizados e depois é só tocar. Quando que o senhor começou, além de tocar, a fazer também os instrumentos? Eu comecei há três anos atrás, porque o meu sonho não era bem fazer instrumentos, sabe? Meu sonho era cantar, desde pequeno eu gostava demais. Até uma certa idade eu tinha a garganta boa para cantar. Mas depois de tanto a gente não ter uma instrução mais ou menos, né? Eu, no trocado de voz, eu estraguei minha garganta. Então tem dia que sai voz, tem dia que não sai voz. Aí eu falei, poxa, mas eu ficar só nisso também é desaforo, né? Eu falei, eu vou tentar fazer, já que eu faço muitas coisas. Eu faço diversas coisinhas aí. Então a gente pegou e comecei. Como é que tem ficado os seus violões? O som ficou bom? Como que o senhor avalia? Ah, sei lá. A turma que me avaliou, sabe? Falou que está ficando muito bom no som, né? Que pode continuar, que está melhor que certos instrumentos comprados aí. Então, tudo bem, o gente está incentivado pelos outros aí. Então, bato o cano. A turma que está ficando muito bom no som, né? A turma que está ficando muito bom no som, né? A turma que está ficando muito bom no som, né? Legenda Adriana Zanotto